Vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira aqui na TV. Bom dia, boa tarde Eric, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Boa segunda-feira para todo mundo. Vamos começar já falando do Ipiranga nessa largada, porque hoje o time Canarinho joga. Joga e é um jogo bem importante contra o Figueirense, que é uma equipe muito qualificada. Aliás, todas as equipes desses nove adversários que o Ipiranga vai ter no grupo, eu acho que o São José está um pouco escanteado, dois pontos apenas. Mas hoje o Ipiranga, depois de uma semana de folga, mais dois dias no sábado e no domingo, em que a equipe esteve trabalhando, fazendo alguns trabalhos, para estar 100% nesse jogo de hoje, contra o Figueirense, às 20 horas, no Colosso da Lagoa. Nesses jogos agora, no primeiro turno e também no retorno, é muito importante pontuar dentro de casa. Eu imagino que o Ipiranga hoje, se não conseguir vencer, pelo menos um pontinho contra o Figueirense, que é uma equipe muito dura. O Ipiranga que vem com força total, eu imagino que o time do técnico Júnior Rocha deve ir muito semelhante ao que foi na última partida também, contra o Botafogo. Hoje é dia do Ipiranga vencer, porque está atrás do Novo Horizontino, que é líder com 10, e logo atrás o Criciúma e o Novo Horizontino, os dois que estão na frente. Se o Ipiranga vencer, vai assumir a liderança do grupo. Então, hoje é um jogo importantíssimo para o Ipiranga. E o Atlântico, como é que foi no fim de semana? Ganhou, ganhou os dois jogos. Eu até fiquei um pouco surpreendido com o jogo contra o Cascavel, com a facilidade que o Atlântico conseguiu vencer os 3x1, fez 3 gols, conseguiu marcar o que os adversários que vêm jogar aqui no Caldeirão do Galo, principalmente na Liga, às vezes se acuam e ficam fazendo essa marcação um pouco mais retrancada, e às vezes fica difícil. No jogo que aconteceu na sexta-feira, válido pelo Campeonato Gaúcho, o Atlântico veio com o time titular, com a ausência do Grilo, do Álamo, do goleiro Thiago, que acabaram descansando também, até pela questão física, ter dois jogos na sequência. Mas o Ipiranga venceu um adversário que também é um nível bem inferior, o Ser César, conseguiu fazer 6x0 e agora assume uma tranquilidade no Campeonato Estadual e também na Liga, que é o principal objetivo. Tem adversários bem qualificados aí, Joinville, Cascavel, a CBF, a Soeva. A missão está dura, mas o Atlântico está dando conta. Vamos falar da dupla Grenal agora, porque tanto o Grêmio quanto o Internacional ficaram no empate. Antes do Eric comentar, a gente vai ver a fala dos dois treinadores, uma na sequência da outra. Primeiro quem fala é Thiago Nunes, falando do empate do Grêmio com o Fortaleza. E na sequência, Diego Aguirre, falando também do empate do Inter, mas com o América Mineiro. Passar uma mensagem ao nosso torcedor que tenha calma, que mantenha a tranquilidade. Esse momento difícil vai passar. Nós estamos trabalhando muito para isso, estamos todos envolvidos. Os atletas hoje se doaram ao máximo, trabalharam muito dentro do campo. Mesmo jogando mais de 35 minutos com um jogador a menos no segundo tempo, os atletas guerrearam, se esforçaram e ainda por circunstâncias tivemos um pênalti a favor e acabou escapando no final. O primeiro tempo muito equilibrado. Eu vejo que a nossa equipe, enquanto estava 11 contra 11, conseguiu ter um domínio maior da região do meio campo, principalmente pela qualidade e aproximação dos meio campistas. O jogo pelas laterais está fluindo, estamos chegando muitas vezes na área adversária. Estamos com uma média de entre 16 a 18 finalizações por jogo. Hoje mesmo, com todo esse tempo com jogador a menos, tivemos 16 finalizações, cruzamentos para a área, chances de gol. Então é um momento que nós temos que focar em trabalhar e principalmente ter um pouquinho mais de sorte que a bola entrar em alguns momentos, não bater na trava e sair, termos mais frieza na hora de converter as oportunidades que temos. Porque o resultado é determinante nesse momento. O resultado é determinante. Eu como treinador tenho a consciência disso, o grupo de atletas tem a consciência disso. Mas principalmente temos que valorizar que é um processo, é uma equipe que está se reencontrando a cada dia. e mais uma vez pedir ao nosso torcedor que tenha calma, tenha tranquilidade e vamos seguir em frente trabalhando muito. Faz parte de um planejamento, sabemos que a competição é muito exigente e temos muitos jogos que já aconteceram e muitos jogos daqui para nos próximos dias. Nós vamos ter jogos com Palmeiras na quarta, com Corinthians no sábado e assim cada semana. Então, no caso de Yuri e Edi Nilsson, a ideia foi cuidar um pouco eles e que se jogassem no segundo tempo, coisa que aconteceu. Esse foi o plano para proteger. Nós estamos com muitos jogadores com lesões. Nós temos nove jogadores fora, com o departamento médico. E é um momento muito delicado para assumir talvez algum risco desnecessário. Também são coisas que falamos nestes dias com os fisiólogos, com o departamento médico. E algumas decisões que obviamente não são fáceis de tomar. Nós estamos pensando não somente nos jogos de hoje, mas em tudo o que temos para frente. Então, às vezes tem que tomar alguma decisão que não gostaria, mas o calendário é muito exigente. Agora são quatro jogos em dez dias e eu não quero mais jogadores machucados. Muito bem, Erick. Avaliação geral da dupla Grenal neste fim de semana. A missão do Internacional é a manutenção de um trabalho que começou contra a Chapecoense muito cedo para fazer qualquer avaliação definitiva sobre o trabalho do técnico Diego Aguirre. Um jogo muito bom contra a Chapecoense. Saiu para fazer dois jogos fora de casa, um contra a Chapecoense, vencido. E o jogo contra o América Mineiro no estádio de dependência, esse jogo que aconteceu no último domingo. O técnico Diego Aguirre é um técnico que me agrada, eu acho que não era das melhores opções, mas é um trabalho que já começou a dar suas cartas, de um Internacional um pouco mais agressivo, um tanto quanto mais organizado defensivamente também, apesar de ele ter que improvisar na lateral esquerda, a dupla de zaga. O Internacional demonstrando um problema muito grande, que é a bola aérea defensiva, o Inter está sofrendo, mesmo contra adversários até um pouco inferiores, como a Chapecoense, como o América Mineiro, o Inter está sofrendo nessa bola que precisa corrigir. E no segundo tempo, com certeza, essa queda de rendimento, muito pela questão física, que vai ter que ser melhorada durante os jogos. O técnico Diego Aguirre começou esse jogo com o Edenilson, no banco de reservas, e também com o Yuri Alberto. Depois, no segundo tempo, ele colocou esses dois jogadores e mostraram para o Diego Aguirre que essa coisa que ele gosta de fazer, que é esse revezamento de atletas, eu acho que ele vai ter que começar a ter um time titular e ter que ir repetindo esse time. Ele gosta muito desse rodízio. Eu não sei se ele vai continuar nas próximas rodadas. Depois, até o empate no gol que o Rodrigo Dourado fez, um belíssimo gol, saiu até que bom para o Internacional esse um pontinho, porque depois o goleiro Daniel, que fez uma partida extraordinária, um dos melhores jogadores em campo, levando uma bolada no rosto, o Edenilson teve que ir para o gol, teve que jogar como goleiro, e o Inter saiu, então, com um pontinho. Agora o Grêmio, Leandro, me preocupa. O Grêmio me preocupa porque jogou contra o Fortaleza e o Grêmio tem um aproveitamento de 13% nesse campeonato brasileiro, um jogo contra o Fortaleza que o Grêmio desperdiçou muitas chances e que o Fortaleza desperdiçou muitas chances. Teve várias reviravoltas no jogo, mas falando do resultado, um resultado que preocupa, sim, e coloca em xeque o trabalho do técnico Tiago Nunes, já viu uma crise. O caldo está fervendo e começa a ferver ainda mais com essa falta de resultados. Sai para dois jogos, Juventude e contra o Atlético Goianiense. Precisa pontuar. A situação do Grêmio é crítica, dois pontos, permanece na lanterna da competição, Diego Souza perdeu o pênalti, Gabriel Chapecoa fez defesas extraordinárias, foi um dos melhores em campo também nesse jogo do Grêmio contra o Fortaleza. Em caso, Rafinha salvou gol, o Diego Souza perdeu gol de pênalti. Então, a vida do Grêmio me preocupa e muito. Precisa vencer, é obrigação vencer esse jogo contra o Juventude no meio de semana.